O amor só é bom se doer, pergunte pro seu orixá O amor só é bom se doer, vai, 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 vai amar Vai, vai, vai sofrer, vai, vai, vai chorar Vai, vai, vai viver, eu não sou ninguém de ir Em conversa de esquecer a tristeza de um amor Que passou, não, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer, na manhã de novo amor Vai, vai, vai morrer, vai, vai amar Vai, vai, vai chorar, vai, vai, vai sofrer Vai, vai, vai chorar, vai, vai